Anotem aí, Cariuxa vai fazer jejum para que a Natália fique. Não sei quem vai salvar a Natália, mano, a galera aqui do canal, pelo menos eu acho que o meu canal é um pouco tendencioso, porque eu dou a minha opinião sempre nos vídeos, acredita que Natália tá fora, tá bem fora mesmo. E a gente vai atualizar aquele queridômetro, eu acho que saiu outro do reality, Central Reality, né? Saiu outro e a gente vai atualizar lá na comunidade, então já se inscreve, fica atento, porque a gente vai atualizar como é que tá cada participante e como é que tá a sua popularidade, por assim dizer. Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa. Olha lá, Cariuxa informa que fará jejum para que o Lucas saia. Vamos ouvir de novo? Vai fazer jejum, meu amigo, vai na fé que vai dar certo, cara, vai na fé que vai dar certo. É, minha gente, chegou, eu acho que foi até uma maneira bastante precoce, viu, cara? Foi bastante rápido o resultado disso, chegou o resultado bem rápido. Fizeram até que uma estratégia boa, conseguiram mandar 3 de 4 para a roça, porém esqueceram alguns fios de cabelo soltos ali. Tiveram o poder do Lampião em suas mãos, tiveram o poder do Fazendeiro em suas mãos e tiveram o voto da maioria em suas mãos e, mesmo assim, não conseguiram proteger a Natália. Se a Natália fosse de outra maneira, meu, seria muito mais estratégico. Mas, cometeram um erro escandaloso de deixar a Natália sobrando ali na baia. Fazer o quê, né? Mas, simplesmente, as linhas não se alinharam ali para a Natália. Não fez uma participação boa, apenas o que ela fez foi for um falho ali com o Yuri e agora vai colher o que plantou. A gente volta já já com mais vídeo. É nóis!